Olá vamos iniciar mais um vídeo hoje. Hoje vamos trazer duas notícias, uma da capital e outra da Vale do País da Fluminense para fazer um pouco o giro. Hoje eu vou destacar Barra do Pereira. Antes de falar de Barra do Pereira primeiro vamos falar do Rio de Janeiro que é uma novidade para o BRT que já foi anunciado anteriormente e que essa novidade está está prevista a construção de dois novos terminais do BRT, uma que é na estação do Mato Alto e outra na estação de Santa Cruz. O principal objetivo da construção desses novos terminais é ampliar a capacidade de atender à demanda, porque atualmente as duas, atualmente Mato Alto e Santa Cruz é atendida apenas pelas estações do BRT e a ideia pelo que eu entendi é construir um terminal rodoviário que esteja a mesma capacidade do terminal da Alvorada que é um dos terminais mais importantes do sistema do BRT do Rio de Janeiro e que hoje foi feito, dia 26 de outubro, a licitação sim para iniciar o projeto para a construção desses dois novos terminais do BRT do Rio de Janeiro. Então essa é a novidade que eu tenho para destacar nesse momento e outra novidade vem de Barra do Pereira que é com relação ao sistema de transporte público. Lembrando que ano passado foi feito uma licitação para fazer uma mudança no sistema de transporte rodoviário de Barra do Pereiraí, sendo que somente em março de 2001 foi assinado então o contrato para essa nova concessão, que foram duas empresas como a Santa Ediviges e a Barra do Pereiraí para assumir o serviço do transporte público de Barra do Pereiraí. Dentro dessa nova concessão houve um congelamento das tarifas, aí que eu vou entrar a explicação do vídeo de hoje. Então, devido ao congelamento dessa tarifa, isso é claro que isso afeta as empresas rodoviárias devido à queda do número de passageiros resultado da pandemia da Covid-19. Então, o que a Prefeitura agora está propondo, vai fazer uma licitação para que seja feito um subsídio de 40% para o transporte público de Barra do Pereiraí, para que ofereça esse subsídio para as empresas para evitar apertos financeiros. Então, é essa a ideia da Prefeitura Municipal de Barra do Pereiraí. Oferecer um subsídio de 40% para as empresas de ônibus que operam no município de Barra do Pereiraí. Em breve eu estarei em Barra do Pereiraí para conhecer um pouco o sistema de transporte, mais um giro. Eu já estive em Barra do Pereiraí outras vezes, mas eu vou novamente para conhecer como está essa nova etapa do serviço de transporte público na cidade. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais novidades eu vou anunciar aqui no meu canal. Aguardo vocês, então, nos próximos vídeos. Até a próxima!